Aquele cara que ama sua mulher, tá ligado? Que valoriza Que dedica sua vida a ela Que é mais ou menos assim Acordo de manhã e vou caminhando pela praia E no balanço das ondas a hora não passa E ansioso eu estou louco pra te ver E uma vez te falar, amo você Minha paixão, faço de tudo pra te ver Pode crer você, é a razão do meu viver Me faz sonhar, me delira só de prazer Me ama, quero ficar com você Pode fazer a mulher mais feliz nesse mundo É tipo a história do frio pra dar-me um vagabundo Não há segredo, esse é meu jeito de amar É minha estrela brilhando, o coração a puçar Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti Meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz, chega de paixão A mais perto a mão entrega o seu coração A felicidade é o que toda mulher sonha ter É o privilégio que eu juro vou dar pra você Dormi na praia com as estrelas à luz do luar O nosso amor é o licórnio, livres a rua Ao seu lado mal nenhum pode me apetecer Eu precisava de um antideus mandou você Beleza rara e magnífica que ele criou De suas obras a mais belas é você amor Tu sabes bem que nesse mundo eu sou o único homem que te fará feliz E representará em teu nome Muitos filhos com você Eu perdendo ter uma família feliz Sozinho com você Vou assumir o compromisso e ver realidade Eu já não sou um moleque, sou um homem de verdade Felicidade e tristeza pelas ruas chorei Mas foi somente ao seu lado que me encontrei Eu quero saber, você toma se casar comigo Eu vou deixar para trás baladas e também amigos Vou dedicar-me, tempo todo pra mim Pois estou a palavra para mim Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Se dá mais perto a um como entrega o seu coração Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Se dá mais perto a um como entrega o seu coração Certificação total Você é uma mulher guerreira Sabe eficácio A mulher sábia Edifica sua casa Edifica seu lar Acontecer Amor É o que eu espero de você Olha só Sabe, antes de você entrar na minha vida Eu tava numa estrada Sem saída e sem saber Por onde iria, onde se esconder Eu agradeço a Deus Por ter mandado você Por me fazer feliz E hoje me mudou A minha vida era um lixo Você me reciclou E me mostrou o caminho da verdade Agora eu sigo nesse mundo sem maldade Eu saí do inferno E não volto mais pra lá Me ajude a amor Eu preciso respirar e encontrar Uma solução Pra tentar recuperar De novo o seu coração Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Chegar mais perto amor me entrega o seu coração O sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Chegar mais perto amor me entrega o seu coração O sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Chegar mais perto amor me entrega o seu coração Seu coração